Gente, pra decidir esses desafios pesados que a gente vai ter nesta noite, além de contar com o voto de vocês, que vocês sabem a importância que vocês tem de estar aí, tudo depende de vocês aqui, vocês vão avaliar aqui, mas a gente vai avaliar qual MC vocês acharam que mandou melhor, a batalha é de sangue. A gente vai ter dois jurados também, duas pessoas pesadíssimas, referências da nossa cena, vem pra cá então, Marquinhos e Arreta Ramos. Então, cada MC vai rimar, a gente vai pedir o grito do público, vocês vão gritar, e a gente vai pedir o voto dos jurados, certo? Jurado vai apontar pra quem achou que foi melhor, e a gente vai seguindo assim. E é o seguinte, galera, vocês que estão aí, marca nós no Instagram da Batalha da Aldeia, que a gente vai estar repostando tudo, tá ligado, mano? Vamos fazer o bagulho e funegar, velho, fazer esse dia ser histórico, mano, pra ser lembrado por sempre, tio. Vamos que vamos, quem começa? Pink Mark começa! Gira pelo pra cima! Estou falando de gente! Vai! Vai! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, gringa, rir! Rir! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, gringa, rir! 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 Ei, satisfação! Ei! Ó, ó! Toda energia é convertido de vão pro ar E agora o Pink Mark tá na hora de atacar Na última vez eu perdi, não é não, rapaz, na final, mas hoje eu te mando se você chegar lá Então, não vai ter segunda chance Me desculpa, é tipo, me do olho no lance Não chamo eu, eu já passo o enterro Eu posso ter dois carros, mas não cometo dois erros Na última vez perdeu, sabe, eu faço o verso E eu tô provando na levada, eu te aperto Na última vez perdeu, pode perder de novo Quero que se foda aqui, a plateia, papai, eu amo Eu posso ter um gelo, eu tô com o outro amigo Eu tô leuzinho aqui, pra se rezar o sorriso Meu mano, que é que é de lero, lero Eu quero que se foda, eu vou a frente ao tropeiro Hoje eu te bato com a pangeia Seu cérebro útil vem em uma idade de geleia A ideia, ele não consegue ganhar rima E botar a culpa na plateia Eu posso ter uma terceira até o fim Porque tá já beijando, não tá com medo de mim Cê sabe, que a gente tá fudido Não precisa tremer, eu nem comentei a papai contigo A ideia, eu tô com medo, amigo Eu encaro a morte desde cedo Ei, aprenda, olha só assim Acha que eu vou ter medo desse anão de jardim É, o medo de bater ao fim Se tu quer encarar a morte, então é só olhar pra mim Porque eu tô aqui, nessa situação Eu pego o telefone e encomendo o teu fachão Nessa parada você vai virar comida Agora eu te manco, agora é na batida Toda zima dele é repetida Quando o senhor não aceita a morte, eu pra dar minha olifesina Ei, isso eu tô fazendo pra ceder Vezima é repetida, parceiro pode crer Só pra tu ver como eu faço frio Eu nem preciso da zima nova pra venha assistir Barulho com a barulha Barulho com a barulha Barulho com a barulha Que maluco Que que é isso, papai Vamos lá, hein, família Vocês fazem parte dessa votação Junto com os dois jurados Então a gente sempre vai pedir primeiro pra vocês Ok, vamos lá Barulho com a barulha Barulho com a barulha Barulho com a barulha Big Mike Galera, tá muito lindo, velho Obrigado, hein, galera Vocês são fora 進ão Guai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Segue É o que nós morramos É o que nós morramos Ó, eu vou fazendo calafrio O que eu tô fazendo contigo Você viu? Porno, eu rimo de inferno Hoje eu tô te dando uma facada invadida Pro inferno, tu não rima nada Tô nem pra mim nada Hoje na parede eu deixo toda pijada Já vivi no metro, tá fudido Na verdade eu quero, é pro objeto do que eu faço contigo Só o inferno, não tem conhecimento Mostra nessa vista, ele não tem o talento Eu tenho reconhecimento Sou racionais, eu já sou bem-vindo no inferno faz tempo Ei, eu falo só é só de rina E ele deu um pouco até da rima repetida Pra ganhar, não preciso rir, mandar pra mandar É o argumento de eu me sei que tem vergonha de pensar Fala de racionais, eu faço a poesia E nada como um dia, após o outro dia Você sabe, eu faço hip-hop que eu tente Tu perde hoje, tu perde amanhã, tu perde sempre Então, pode rimar o dia inteiro Eu vou mostrar o sentimento mais verdadeiro E me tampa não só por dinheiro Porque o dia das crianças, a noite é dos maloqueiros E tu falou que não faz isso por inteiro Então, eu faço hip-hop ainda além Então, a noite é minha, eu sou maloqueiro também Ele é mais barulho também Sinceramente, você não manda mais nem sei Pra mim, eu sou maloqueiro também Com a sombra da aventura, assistir o desenho do He-Man Mano, desenho do He-Man Sabe que eu faço hip-hop indo além Porque eu vou muito além O quanto eu sou do Pac-Man no máximo é o Eminem Eu sou o Eminem, não Tenho melanina E tenho flow Eu tenho rima É o papo do He-Man Só que agora você me ouça Desculpa, hoje eu sou o Bic e tenho a força Sangue! É isso mesmo, então? Ok, ok, ok A plateia pediu terceiro intensamente Bora pros jurados Três, dois, um Terceiro round, família Bora, o bicho pega! Gira, gira, gira Sangue, 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 sangue E de novo eu tiro tua esperança Tu vai botar pra teu morro com uma péssima lembrança Sai que o hip-hop não é instável Hoje eu te aboço e jogo fora igual um copo descartável Tu não tem levada Tu não tem a rima Não chega no palco Mata disciplina Falam que tem rima Mas não tem melanina Só que eu tenho tudo necessário Rima de assassina Não assassina Porque se arranca sangue Eu faço carminicina Péssima lembrança Fala por favor Eu aprendi A transformar dor em amor Não tá entendendo, mano? Qual é a sua ideia? Sinceramente Eu te parto igual ponteia Já disse o cérebro de geleia Como é que vou ter no breta triste Olha a alegria da plateia Então, essa tua rima soberana Tu não forma dor em amor Só que ninguém é que te ama Cê sabe Seu braço limpe rápido te fudeu Eles amam o rap Então eles amam o meu Ama você Para entender Que o rap é muito maior do que você Sabe Ele não tem sorte O avante não corta O anjo que tu faz forte Hoje é maior que eu Eu não tô de regime Sim, eu sou criança Sim, eu não tô no crime E eu não tô segurando luz não Eu só tô pegando mais E fazendo revolução Ei, fazendo a revolução Ele é criança que não tá no então Isso é papo de criança pra negão Amigo, cê não tá fazendo mais Que é a sua obrigação Não tem obrigação Cê sabe quanto dia Eu faço hip hop na minha poesia Por isso que eu falto o derivo A criança não faz obrigação Porque falta incentivo Falta incentivo Eu vou falar pro malonqueiro Quando é a realidade Sabe qual é o incentivo Quando se ouve o olhar de cada um E faz o bem pra sua comunidade Barulho pra matéria, família Pra gente decidir esse terceiro round Barulho bem alto Pra chamo eu Barulho bem alto Pra Big Mike Pela plateia do Big Mike Jurados Três Dois Um Big Mike Dois a um Muitas salvas de palmas Pra esse moleque aqui, velho É o futuro, tio Chega aí, papai Chega aí Chega aí, ô Samuel Fala tu, guerreiro Irmão, quantos anos cê tem? Eu, Big Mike 14 14 anos de idade, família É o futuro, irmão Na verdade, passava de palmas Pra esse moleque aqui, tio Num breve ele vai ficar na batalha da aldeia, mano Ele vai marcar o nome do Rio Grande do Sul Cês podem ter certeza disso, mano Já vi o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jeans Hoje em dia o meu cara acredita em mim Energia do...